Chora, guitarrero manhoso Sembora no arraiado detunento Sembora no metal que amado Eu também, doxo Chora, garoto! Ô louco, essa guitarra, bicho! Eu vou dançar no arraiamento queimado Eu vou dançar com a grupe do pé avermelhado Eu vou dançar no arraiamento queimado Eu vou dançar com a grupe do pé avermelhado Vai! Vai, guitarrero manhoso! Eu vou dançar no arraiamento queimado Eu vou dançar com a grupe do pé avermelhado Eu vou dançar com a grupe do pé avermelhado Eu vou dançar com a grupe do pé avermelhado Oh 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 Tchau!